Ninguém repara que ao escrever carta, está fazendo jornalismo. Este é um afarismo de Carlos Drummond de Andrade em O Avesso das Coisas, 6ª edição de 2007. Olá, bem-vindos ao canal. Se você não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou a professora Ana Maria. E se você não fez a sua inscrição ainda, faça. Clica aqui embaixo, inscreva-se. Eu sempre trago uma novidade pra você. Hoje num meio literário, acadêmico, jornal. Ele é caracterizado por algumas características próprias, linguísticas, na escrita, na fala, no dia a dia de todo mundo. Se você não sabe como é que funciona esse tipo de caracterização, fica comigo em 1, 2, 3. Bom, o jornal, esse tipo de escrita, é caracterizado pela sua publicação dos acontecimentos que são mais importantes, mais relevantes no dia a dia de todo mundo, tá? Tanto ocorridos na sua cidade, no seu país e até mesmo no mundo. Bom, a primeira página de um jornal, isso quando ele é impresso, mas ele pode ser televisivo. O jornalismo, ele pode estar sendo representado através do rádio também e da internet, que hoje é um meio muito comum, né? Eu mesma trabalhei no jornal Primeira Mão seis anos, que aqui em São Paulo, capital, nem sei mais se tá ou não aberto. Eu era menina, ainda entrei como datilógrafa, tinha 17 anos. Depois eu fui digitadora, sendo em 1, 2, 3, e fui subindo e fiquei seis anos lá. Que era na Rebouças, quase esquina com a Henrique Chalmo. Então, é bem interessante, deu pra conhecer bem o encarte, acho que eu já comecei a ser professora nessa área, porque eu dava aula com o pessoal de telemarketing, porque o pessoal entrava e saía com muita frequência. É um ramo, infelizmente, que não para muitas pessoas, talvez até pelo baixo salário. E às vezes até alto, às vezes, hoje, dependendo de onde, pode até estar ganhando mais que um professor. Baixo, entre aspas, depende de onde trabalha, né? Precisa ver isso também. Como diria meu pai, né? Tudo é relativo em termos financeiros. O que é caro pra um, pode não ser pra outro e vice-versa. Bom, então, lá a gente aprende a trabalhar com sessão de jornal. A primeira página, então, ela apresenta uma sessão que é sempre noticiada, né? No seu dia a dia. E aí, vai seguindo os critérios do próprio jornal. Seja ele expresso, televisivo, de rádio ou da internet. Tudo bem? Então, e os cadernos? Os cadernos são por encartes. Então, tem cada sessão, tem um automóvel, tem um casa, tem outro. E às vezes tem as suas subdivisões. Por exemplo, no setor de casa. Então, separado casas, aluga-se, vende-se, encontra-se. Zona leste, sul, centro-oeste, central. Permuta. Então, tem uma área só pra troca. Se for setor de automóvel, tem um encarte só pra ele. Às vezes, pode ter também pra criança ou público infantil ou infantil, juvenil, que é bem legal. Tipo, a Folha de São Paulo tem folhinha, né? Seria uma outra coisa também. Bom, então, eles costumam ser divididos e subdivididos, tá? Chamados em cadernos ou encartes também. Tem assuntos, então, sobre política, sobre economia, mundo, assuntos em geral, cidades, esportes, culturas, etc. Abrange uma variedade de coisas, né? Bom, em uma das páginas existe, então, uma hierarquia a ser seguida. Claro que a capa sempre fica pra destaque, se for impresso, né? Geralmente, vai ter a foto, então, eles usam muito o quê? Linguagem verbal e linguagem não verbal. E que é também conhecida como linguagem mista, quando tem as duas, né? Geralmente, a foto de capa está maior pra chamar mais atenção. O público já bate o olho, já liga o nome da pessoa, já sabe do que se trata. E aí tem o título. E, às vezes, pode ter também o abaixo do título, o intertítulo, diferente. Pode acontecer também, tá? Não é obrigatório, mas pode também. Pra passar mais informação ainda ao público, né? Bom, e os fatos mais importantes, não posso esquecer de falar também do ponto de vista também do próprio jornal, que é ele que escolhe o que vai ser noticiado ou não, que a gente chama de âncora, né? Por exemplo, da Globo, tem o William Bonner. Ele que escolhe o que vai ser passado, falado e tudo mais. Até a presente data. Pode mudar? Pode mudar, ok. Isso serve pra qualquer um outro televisivo também. Ganha, então, mais destaque, enquanto os demais ocupam um espaço menor, tanto no ramo da publicidade. Muitos jornais trabalham como? Pagando o anúncio por inserção. Quantas vezes vai sair? Qual o tamanho? Qual o centímetro? E, quando eu trabalhava no primeiro, eu não tinha os gratuitos também, né? Compra, vende, troca, aluga. Você ligava lá e era atendido por uma pessoa. Depois foi trocado por máquina. Você só deixava a mensagem e as pessoas digitavam, corrigiam. Também fazia correção na época e dava aula também. Bom, a mensagem jornalística, então, ela transmite, então, essa mensagem linguística, jornalística, própria do jornal, em três códigos. Quais são eles? Linguístico, icônico e tipográfico. Vamos ver todos eles agora. O primeiro. Então, deve ter uma característica como o uso de frases, mas na norma culta, pelo menos o jornalista, tá? Quando ele está entrevistando alguém, obviamente, se a pessoa falar de forma inculta, normal também, faz parte do dia a dia da população. Então, alguns linguistas falam que o mais importante na língua portuguesa é a comunicação. Nem importa se é norma culta ou não. Porém, para serviço, empresa, algumas áreas, como, por exemplo, a jornalística, obviamente, que tem que ser na norma culta. Então, os tipos de escrita, de preferência, vai ter que ter uma ordem direta, tá? Com incisão, com relatos desses fatos, tá? Sendo poucas ou algumas significativas palavras, por meio de um estilo mais atraente, que vai chamar esse leitor, para ele que ele preste mais atenção no caso, que desperte um interesse para o fato noticiado. Quando eu falo do icônico, então, utiliza-se fotos, desenhos, gravuras, tabelas, gráficos. Um recurso gráfico muito grande para trazer informação apropriada ao seu leitor. Mais completa, né? Mais visível também e de forma rápida. Quando eu falo tipográfico, o que seria isso? Então, preocupa-se, então, com a apresentação das informações, desde que a escolha do tipo de letra seja mais adequada, isso se for impresso, ou se tiver de fundo também alguma coisa, tá? De uma forma mais adequada, que ela seja vista de uma forma rápida, clara. A escrita também tem que ser de forma sucinta e clara, até que uma criança possa entender, dependendo do assunto, obviamente, né? O tipo de leito, então, adequado para essa leitura, se ela for escrita ou falada também, se ela for noticiada, tá? Ela tem que ser de uma forma clara, por mais que cada área tenha a sua própria linguagem, mais técnica, mais quadradinha, mas tem que ser acessível ao público, porque, afinal de contas, é para ele que vai ser passada a notícia. Espero que você tenha gostado, entendido. Um beijo e até o próximo vídeo.